Que é o maior erro da igreja católica. A gente tem que se unir, seja você católico ou não, a gente tem que se unir e acabar com esse erro. Chama Fábio de Mello. Maior erro. Eu vou provar pra vocês. Quem daria pro Fábio de Mello, levanta a mão pra mim. Vai lá, pessoal, pode levantar. Eu tô olhando pra cara de vocês, eu sei que vocês estão olhando e falando não, meu marido tá aqui, eu não vou. Pode levantar, porque ele tá olhando pra você e pensando se ela for, eu vou. Não confio num padre que toma o whey. Não posso, desculpa. O padre faz supino, eu não vou. Já viram a missa com Fábio de Mello? Não assista. Pensamentos horríveis. Nossa horrível. Maluco, ele pega a hóstia, você olha e fala, meu, se ele pega o corpo de Cristo assim, imagina o que não faz no meu que não tem que respeitar.